Por que que os líquidos tem que estar gelados? Os líquidos tem que estar gelados porque ele quente ativa o fermento mais rápido, entendeu? O líquido frio, ele retarda um pouco da ativação do fermento, então por isso que tem que ser gelado. Gente, quando a gente vai levar ele pra batedeira, nós vamos ficar batendo uns 20 minutos na batedeira. Caso você não tenha batedeira, você vai ter que sovar isso na mão. A minha filha é um papel louco, você vai sovar até umas horas e conforme você vai fazendo esse processo de sovar ou processo de colocar na batedeira, ele vai aquecendo. E como já tem fermento aqui dentro, ele vai começar a aquecer, aquecer e isso vai ativar a fermentação dele, né? Que gera o gás carbônico, que gera aquelas bolinhas e tudo isso. Então quando a gente coloca ingredientes gelados, ovo, leite, água, a gente retarda o processo de fermentação. A gente não quer que ele permente agora, a gente só quer que ele comece a fermentar quando ele já estiver descansando. Quando ele estiver nessa parte aqui, ó, descansado, tá bom? Então ingredientes gelados, é preciso sim. Isso a gente vai bater primeiro, a gente vai misturar todos esses ingredientes, vamos bater na batedeira, esperar, ficar uma mistura homogênea e depois nós vamos acrescentar 60 gramas de manteiga e 6 gramas de sal, tá? Por que que não pode misturar agora? O sal, ele prejudica ativação do fermento, então por isso tem que fazer depois de misturar tudo isso daqui, tá bom? Gente, seguinte, esse é o gancho, gente, isso faz toda a diferença. Fala quanto tempo ficou batendo com o gancho? Nem dois minutos pra terminar a massa. Nem dois minutos, a gente pôs o batedor gancho, por quê? Porque é pra massa pesada, uma que você vai quebrar sua batedeira, porque ela não aguenta, tá? Então faz diferença. Eu vou pegar...